Oh glória a Deus! Aleluia! Abre a janela do seu coração, irmão E deixe o amor entrar O amor sincero, cheio de paixão É o que Deus tem pra te dar Abre a janela do seu coração, irmão E deixe o amor entrar O amor sincero, cheio de paixão É o que Deus tem pra te dar Feito uma alfana do seu ninho Feito um menino longe do seu ar O sol escuro, o céu sem estela O mar sem água e a terra sem ar É desse jeito de um homem sem Deus Não tem motivo de razão pra cantar E quando canta fala de tristeza É como um rema contra o vento no meio do mar Laue, laue, Jesus já pode até a nós viver Laue, leal Adoro o céu do cais de saciar Laue, laue, Jesus já pode até a nós viver Salve, odeia, adoro ser lugar de saciar E pra cantar comigo, eu quero convidar aqui Chega mais forte, santo Joga a mão pra cima e bate na palma Ó, abre a janela do seu coração Deixa o amor entrar Amor sincero, cheio de paixão É o que Deus tem pra te dar Ó, abre a janela do seu coração E deixa o amor entrar Amor sincero, cheio de paixão É o que Deus tem pra te dar Feito um rádio fora do seu rio Feito um menino longe do seu rio O céu escuro, o céu sem estrela O mar sem água, a terra sem ar É desse jeito o homem sem Deus Não tem motivo e razão pra te dar Enquanto cada bala de princesa Joga a mão pra cima Vamos cantar Vai! Vai! Lãoe, lanoe, Jesus já foi ter nato viver Laue Le a a, a da fénocha pra desafiar Laue, Laue, Jesus já foi tentando viver Laue Le a a, a doce setting pra desafiar Laue, Laue, Jesus já foi tentando viver Laue Le a a, a da fénocha pra desafiar Laue, laue, Jesus é a ponteira do viver Laue, laue, a dose certa pra nos saciar A pausa Jesus é a ponteira do viver